E bora com mais notícias do mundo da Fórmula 1 para vocês que amam acompanhar a principal categoria do automobilismo. Temos notícias informando que a Mercedes ainda não sabe o que aconteceu com o motor do W15 do Lewis Hamilton. Toto Wolff admitindo que Max Verstappen é a primeira escolha para substituir Lewis Hamilton na Mercedes. E vamos começar esse vídeo informando que, de acordo com o portal The Telegraph, a Red Bull estaria interessada em ter Fernando Alonso como companheiro de equipe do Max Verstappen. É Alonso que não quer saber da aposentadoria, nos últimos dias está sendo alvo de rumores. Já vimos portais informando que Alonso estaria sendo cogitado para pilotar a Mercedes. E agora surge mais esse rumor dizendo que Alonso estaria sendo procurado pela equipe Red Bull. Isso tinha tudo para ser somente mais um rumor, sem muita relevância. Porém, o portal The Telegraph meteu na matéria que Alonso já teria tido uma conversa séria com Christian Horner, o chefe da equipe Red Bull. E de acordo com o jornal, isso é interessante. Porque normalmente, todos os assuntos relacionados ao recrutamento de pilotos são feitos pelo Helmut Mark e não pelo Horder. Tá, creio que vocês devem estar se perguntando o porquê disso é interessante. Aí já entra aquele outro rumor. Creio que todo mundo já viu isso. Já que não é o Helmut Mark o que está negociando, será que o Mark vai sair da Red Bull? E se o Mark sair, será que Verstappen também vai sair? Por isso o portal informa que isso é interessante. Pois, se o Alonso está sendo negociado, poderia ser para não substituir o Sérgio Pérez, mas para substituir o Max Verstappen. É, pessoal, até chegar a informação de quem pilotará no ano que vem, já que temos muitas vagas em aberto, teremos vários portais soltando esses rumores, pelo jeito, toda semana. E agora, para contribuir com o mercado de pilotos, Toto Wolff, durante entrevista ao Fox Sports da Austrália, informou quem é a sua primeira escolha para ocupar o lugar do Lewis Hamilton. E não é Carlos Sáez, ou Kimi Antonelli, ou Sebastian Vettel, e muito menos o Nikita Mazepin, mas sim o Max Verstappen. É isso mesmo, Toto Wolff falou abertamente sobre quem seria a sua primeira escolha para pilotar no ano que vem na equipe Mercedes. E Toto Wolff informou que sim, Max Verstappen é a primeira escolha, pelo nível de performance do Verstappen. É, o chefe da Mercedes quer porque quer ter o Max Verstappen na equipe, mas será que o Verstappen está afim de sofrer em 2025 com o carro da Mercedes? Bom, a decisão sobre o companheiro do George Russell pode ser tomada somente durante as férias da Fórmula 1, mas vai depender do que o Max Verstappen vai decidir, de acordo com Toto Wolff, que também não descartou outros pilotos. E aí, acham que isso realmente pode acontecer? Será que podemos ver Max Verstappen na Mercedes? E já que estamos falando da Mercedes, foi divulgado nesta quarta-feira que a equipe ainda não sabe o que aconteceu com o motor do W15 do Lewis Hamilton. Para quem não acompanhou o grande prêmio da Austrália, Hampton teve problemas no seu motor e ele precisou abandonar a corrida. De acordo com James Allison, a unidade de potência do W15 sofreu uma rápida perda de pressão do óleo e logo depois foi desligado como medida de segurança para que o motor não pegasse fogo. Agora, a unidade de potência será levada para a fábrica na Inglaterra para que seja analisado. A esperança da Mercedes é que até a próxima corrida, que acontecerá nos dias 5 a 7 de abril, seja descoberto que levou ao abandono do Lewis Hamilton e quem sabe recuperar essa unidade de potência. Porque senão, lá se era o primeiro motor desta temporada da equipe Mercedes, que ainda tem pela frente 21 corridas. E não é só a Mercedes que teve problemas no motor durante o grande prêmio da Austrália. Max Verstappen também teve um problema na sua unidade de potência durante os treinos livres e teve até toda a sua unidade de potência trocada antes da classificação e também depois ficamos sabendo que Daniel Ricciardo também teve toda a sua unidade de potência trocada antes do grande prêmio da Austrália. É, estamos aí, com as equipes tendo problemas nas unidades de potência e ainda no comecinho da temporada da Fórmula 1. Pelo visto, o único motor confiável até o momento é o da Ferrari, hein? Quem diria? Bom, pessoal, assim que tivermos mais notícias e informações do mundo da Fórmula 1, vamos trazer aqui no PoitFu. Então, se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau! Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.